Policial bom é policial? Vivo Bandido bom é bandido? Morto Aí sim Sem papo, irmão Sem dois papos Já teve que derrubar? Acontece, né, mano? Eu tenho alguns autos de resistência Tem um lá em Angra Tem um aqui no Rio também De Angra Mas nunca fui nem denunciado Porque sempre dentro da legalidade Teve o do roubo lá, né? Que aconteceu? Sim, mas de um cara morrindo De Angra Como é que foi esse de Angra? A gente tava no plantão O plantão lá era 3x11 Tirava 3 e folgava 11 O melhor plantão da minha vida Porque eu ainda vou voltar pra esse plantão E aí, pô, já era domingo à noite, né? É aquele que plantou sexta, sábado, domingo à noite do caralho Só dormir e ir pra casa Acabou o plantão, né? Só esperar E a gente tava na delegacia E chegou um maluco lá De moto com uma mulher Mano, tem uns caras ali atrás Que tão oprimidos O segurança da loja lá Os caras tudo armados de mochila Atrás da delegacia Que é no centro de Angra A gente, pô, mano Será que a gente tinha acabado plantando? Tipo, olha, vamos lá ver Entrou eu Entrou o Fábio Acho que foi eu, o Fábio E o doutor E aí, fomos Mano, quando a gente vira na rua O moleque com a mochila saiu correndo E quem tava oprimido? Era um segurança da loja Que era policial militar Ficou meio que a coada Com os caras Que acabam distribuindo droga ali Tava abastecendo as bocas Que tinha ali no baixo ali as esticas E aí, a gente entrou E o maluco, parceiro de viatura O pau-ferro foi atrás do moleque O moleque correndo E o morro é logo atrás Que são tantos ônibus Se eu não me engano E aí, o moleque virou Quando ele ia subir E, pum, começou a dar Aí, o daqui de... Tava atrás do pau-ferro, né? Sempre senta ali atrás do motorista Não sei porque eu gosto de guardar o motorista Que senta ali atrás E guarda o motorista Então, sempre Igual a ser o segurança do motorista E aí, quando ele atravessou a rua Pum, já larguei também de fuzil Ele já caiu fedendo lá No pé do escadão lá Pé da favela Falei, caralho, fodeu, mano Aí, fomos lá Peguei uma pistola E abriu uma mochila cheia de droga O caralho Aí, ligamos Pedimos reforço Fizemos uma ocorrência ali Tudo certinho Esperamos remoção Pra poder... Ele nem morreu na hora Na verdade E aí, esperamos ambulância Fizemos 360 ali Ele morreu depois no hospital Mas ele ainda falou alguma coisa? Tava podendo falar? Não, não tinha condição de falar, mano Acertei cinco nele Tinha condição de falar De fuzil? De fuzil O bagulho é muito rápido Muito rápido Assim, segundos Tipo assim, o que eu sempre falo Acho que o plantão já tá tranquilão Quando tu vir, já foi Tava saindo, né? Tava no finalzinho A saída no domingo de manhã Na segunda-feira de manhã, né? Era de dia o negócio? Era de noite Era umas sete horas da noite Assim, era só dormir Acordar e ir embora Que era três dias o plantão lá Já tirou esse plantão? Quais tu as caras? 24x72, né? Então aqui na capital Também é 24x72 No interior tem a 2x6 E tinha essa que era 3x11 3x11, mano Trabalhava 3x11 E ficava 11 dias em casa Caraca, mano 24h Ninguém faz isso É maluquice Sempre trabalha com o colega É que tem colega aí Revesa, né? É isso aí Os colegas que trabalham na área Moravam lá Iam em casa Davam uma almoçada Lá eu faço sozinho lá Mas... É um só na delegacia lá? Tem menos ou menos ocorrência É um só na delegacia? Um só no plantão? No plantão sim Só que também Tem muito pouco ocorrência Cara, mas um só Não tem porque Seria bom ter dois Dois, né Bruno? Pra revisar, pra almoçar Cagar, mijar Comer Aí a gente tem que se virar Ah, quem no banheiro Fecha ADP Vai no banheiro Mas é muita loucura, mano É um só e fulano Vai no banheiro, fecha ADP Fala, mano, que tá rindo aí?